Eu estou, estou, estou amando loucamente a namoradiza teu amigo meu e CHETO A TUDE PACHO tu ta a namorada teu amigo meu, Chum 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 Um dia sem querer, por já o enxergo já Porque a tua lado aí não crê Aí não sei, não tá Vou procurar a aldeia Que não te engane quem Puta minha tanda louca Verde Tu tá a namorada De um amigo meu Meu, 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 meu É só Minha gente, mira isso Para Fernando Villalona E para todos os artistas de Loma de Cabrera Em especial também para Aramis Villalona Para que vocês veam, minha gente Que Chica Macaneria não só não é Deportista, é também artista Dominicano sou E de minhas raízes Eu não vou esquecer Sou uma loma E Eu o me cabrera Por a gracia de Deus Por que este é minha estreia Não me esquecer De minha gente Daí É só É, ok Nid Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Eu acho que tem uma loma